Mais uma música é tirada de uma coisa minha que eu fiz Foi uma noite de chuvas que eu estava me lembrando da minha amada Sobe lá fora, a sua visão aqui me devora Pessoas que se batam com mim nessas altas madrugadas Só por uma saída acabo ficando perdido Em cada esquina te vejo sem notar, revela o meu segredo Em cada esquina te vejo sem notar, revela o meu segredo A noite de minha cidade estão sempre coloridas O relante que seu gosto nos faz meu ser Sei que temos muitas saídas E você é a única dos olhos meus Eu sei que temos muitas saídas E você é a única dos olhos meus Eu não tenho mais ninguém Eu não tenho mais tempo Mas eu não tenho mais cabeça Eu não tenho mais de uma coisa minha A sua ausência Chorando pela sua ausência A solidão aqui me devora Pessoa que se passa por mim Nessas altas horas Só foram as saídas Acabou ficando perdido Em cada esquina te vejo Sem notar revela o meu segredo Sem notar revela o meu segredo Lembrando da minha amada